O que é a gente que está fazendo? O que é a gente que está fazendo? O que é a gente que está fazendo? A gente que está fazendo o que é a gente que está fazendo? Nós, três, 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 três e quatro e quatro. Cada vez mais, portanto, eventualmente, com os funcionários, os funcionários do que estão fazendo com os três. E o problema não é o saber ligar ou fechar com o computador ou ter um telefone de identificação. O problema é estar em rede. Saber viver em rede. Saber estar numa sociedade em rede. Sobretudo perceber que a rede não tem sempre bibliotecas. Porque o que me custou mais quando vi uma pessoa do centro da Europa a falar de bibliotecas, não foi falar de bibliotecas. Isso é uma questão de todos. O que eu quero referir é que cada vez mais no pensamento educacional nós temos que pensar também que as escolas devem estar organizadas em rede. A sala de aula deve estar organizada. E deste modo, o que tem é a capacidade dos filhos nós de serem centros da saúde. E serão centros quando se constituem, pontos de pensamento, de reflexão, capazes de introduzir em uma doença. É a inovação. Isso pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer momento. E é essa flexibilização que nos atrai nisso. E que nos atrai neste cenário de vida. E que nos atrai, cada vez mais, no pensamento sobre a cultura de educação. É essa capacidade para construir uma reconfiguração permanente do próprio conceito da vida. que nos atrai. Isto é a escola de dinheiro. Isto é a sala de aula de uma mãe. Uma sala de aula de dinheiro. Perfeitamente ligada a todas as outras. Em que as pessoas estão não isoladas em se construir um coletivo. E deste modo, isto é um percebimento dinâmico de reconstrução, primeiramente, da sua voz. Porque a área do cliente é uma voz. E agora vem para mais importante. Portanto, esta voz, a voz social, a voz de rei, é sobretudo uma expressão da soberania universitária. E se muitas vezes nos criticarmos no ensino, na educação em geral, por estarmos a ensinar, como se ensinava na Idade Média, ou como se ensinava pelo menos no século XIX, calculem o que é uma universidade aberta que tem de facto de se reinventar periodicamente e tem de ter uma liderança capaz de levar atrás de si toda a comunidade. Toda a comunidade de professores, de alunos, de funcionários, para essa mutação permanente, que é a vida de novas tecnologias que vão sendo renovadas. Obrigado por assistir!